Canta, canta Vai melhorar, vai melhorar Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado Cantem ciranda, alfredo, coco, machixe, baião e chachado Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto e a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto e a vida vai melhorar A vida vai melhorar, vai melhorar A vida vai melhorar, vai melhorar Quem canta seus males espanta lá em cima do morro ou sambando no asfalto Eu canto o samba em redo, um samba em alento e um partido alto Há muito tempo não ouço o tal do samba assim copado Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto e a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto e a vida vai melhorar A vida vai melhorar, vai melhorar A vida vai melhorar, vai melhorar Diga aí, minha Deus Vai melhorar Canta, minha gente Canta, minha gente Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto E a vida vai melhorar Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto E a vida vai melhorar Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto E a vida vai melhorar A vida vai melhorar Vai melhorar, vai melhorar A vida vai melhorar Vai melhorar Canta, canta, minha gente Canta, canta, minha gente E a vida vai melhorar Canta, canta alto Canta, canta, minha gente Canta, canta, minha gente E a vida vai melhorar Pra lá Canta minha gente, vai melhorar